Galera, na aula anterior, encerrei justamente falando do julgamento injusto ao qual Sócrates foi submetido. É importante assinalar, conforme já foi dito antes, que Platão foi o grande pensador que divulgou, então, as ideias de seu mestre Sócrates. Beleza? Olha, se fosse apontar uma obra importante de Platão, discípulo de Sócrates, a obra da qual não poderia deixar de ser comentada, de ser falada, é a obra República. Essa obra é uma obra dividida em dez partes. Na tradução para a língua portuguesa, constam dez livros, mas livro aqui é em um sentido de capítulo. A obra, claro que dependendo do tamanho da letra, mas ela vai girar em torno de 250, 260 páginas. Então, você tem dez livros. No livro 7, você tem justamente aquilo que a maioria já sabe, já viu, tem justamente a abordagem sobre o mito da caverna. Mito da caverna, que você também pode encontrar como... Alegoria da caverna, certo? Olha, o mito da caverna, ele vai ter ali cerca de 20, 25 páginas, não é tão extenso assim, mas é aquilo que tornou Platão best-seller, digamos assim. Quando fala-se em Platão, fala-se em mito da caverna. Dificilmente a pessoa que já estudou filosofia não estudou o mito da caverna de Platão. Então, o mito da caverna, falando aqui rapidamente, foi um recurso alegórico utilizado por Platão, em que alguns homens estão presos dentro de uma determinada caverna, em meio à escuridão, e contemplam sombras na parede, no fundo da parede que fica no fundo desta caverna. O homem que consegue sair da caverna e se depara com a intensidade de luz, tem a sua visão ofuscada, até que gradativamente consegue visualizar o mundo, o sol, as pessoas caminhando. E aí, então, este homem que decide retornar ao interior da caverna para avisar seus antigos companheiros sobre o mundo que existe fora da caverna, este homem que sai e retorna, segundo a filosofia platônica, representa o filósofo. Tudo bem? O filósofo, então, é aquele que sai da caverna, sai da ignorância, chega ao exterior da caverna, ou seja, alcança o conhecimento e retorna. Mas o interessante no mito da caverna é que este homem que retorna não é ouvido pelos que estão presos lá dentro. Aqueles que lá estão presos querem lá ficarem. E aqui você tem um aspecto fundamental no mito da caverna, que é aquele que poderia ser utilizado para a conjuntura dos dias de hoje, que é aquele aspecto de alguns homens, simplesmente, algumas pessoas simplesmente, decidirem que querem permanecer na ignorância. Ah, não, quero ficar aqui mesmo. Quero não. Quanto menos conhecer, quanto menos conhecimento eu tiver, melhor. Ah, não é? Ah, esse tipo de pensamento. que é o pensamento que busca o conforto da estagnação. Então, quanto menos você me incomodar, melhor. Quanto menos eu me incomodar, melhor. Essa é uma reflexão que daria para ser feita a partir de Platão em 10 aulas, tranquilamente. que não vai ter tempo hábil para ser feita agora. Mas que fique claro, então, que essa saída da ignorância, em busca do conhecimento, em prol do conhecimento, ela é, sobretudo, representada pelo filósofo. Aliás, representa o filósofo. Esse é um aspecto fundamental no mito da caverna. É fundamental dizer que, na obra República, Platão apresenta a descrição sobre uma cidade perfeita. Então, o aspecto político que você vai ter aqui também no mito da caverna é o aspecto de que, para Platão, caso fosse pensada uma forma de governo ideal para essa cidade ideal, que é a cidade exposta, apresentada na obra República, digamos que a forma de governo ideal é a sofocracia, que seria, basicamente, o governo do sábio. Então, Platão vai entender que quem tem que governar a cidade é o sábio. O sábio é aquele que cabe, então, a ele governar a cidade. Cabe a ele direcionar a cidade do ponto de vista político. E aqui você percebe, de forma indireta, uma crítica platônica à democracia, até porque o mestre de Platão, Sócrates, morreu na democracia, então, não há porquê, digamos, Platão ter alguma estima pela democracia. Então, esse é um ponto chave. Pois bem, em relação ao mito da caverna, o interior, que representa a ignorância, a doxa, em Platão, e o exterior, que representa o conhecimento, que seria a episteme, basicamente, essa conjuntura, digamos assim, tem outros significados também. Porque, para Platão, o interior da caverna representa o mundo sensível, o mundo sensível é este mundo em que nós encontramos, que, para Platão, é um mundo falso. É um mundo falso por quê? É um mundo que possui uma série de objetos e de ideias que são cópias imperfeitas das ideias que se encontram no mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo, em última instância, representado pelo exterior da caverna. Então, para Platão, esta é a teoria platônica, que faz parte daquilo que chamaria de tema da filosofia, que é o tema teoria do conhecimento. Para Platão, há dois mundos. Este mundo sensível em que nós vivemos, que no caso é o mundo falso, e há o mundo inteligível ou das ideias, que é o mundo verdadeiro. Caso você já tenha assistido Matrix, e se você não assistiu, assista ao menos o primeiro volume da série, ou seja, o primeiro filme Matrix, volume 1, porque o Matrix faz uma série de referências ao método socrático, filosófico, do qual falei na aula anterior, e também faz referências ao mito da caverna de Platão. Olha, a Matrix seria em última instância, caso você assista o filme, e aí você vai se aprofundar mais, a Matrix corresponderia ao nosso mundo sensível, representado pelo interior da caverna. Beleza? O problema em Platão é que nós então estaríamos presos vivendo em um mundo que ele chamaria de falso. o mundo com as ideias verdadeiras eternas e mutáveis é o mundo das ideias. Agora, o ponto-chave que você já deve ter percebido de aulas que você já assistiu sobre esse conteúdo é que no contexto platônico quem vai ter acesso a essas ideias verdadeiras através dos estudos da filosofia vai ser o filósofo. Inevitavelmente. É o filósofo que mediante uma série de estudos vai conseguir com que a sua alma se lembre se recorde das ideias que ela contemplou quando a alma passou pelo mundo das ideias e esta alma antes de adentrar o corpo do indivíduo passou pelo rio Letos que é o rio do esquecimento e aí então adentra o corpo do indivíduo não lembra de mais nada que viu no mundo das ideias mas o filósofo é aquele que vai conseguir trabalhar com esta por assim dizer com este com esta empreita que vai ser mediante então uma série de estudos retomar essas ideias que em última instância a alma não mais recorda não é ora é importante mencionar também em relação a obra república que Platão apresenta três classes de indivíduos que compõem a cidade ideal por ele exposta na república primeira classe da qual já foi falado aqui é a classe dos filósofos que deteria então a alma que seria a alma de ouro com a predominância da racionalidade a segunda classe seria então aquela que seria a alma de prata que é a classe a qual os guerreiros pertencem e a terceira classe seria a classe dos produtores econômicos que comporiam quem? os artesãos os comerciantes e assim por diante beleza? galera Platão teve um discípulo fundamental que foi o Aristóteles o Aristóteles é um filósofo que teve uma produção vasta na área do conhecimento então digamos assim não espere que aqui no tempo que se tem de aula de revisão vai ser falado tudo sobre Aristóteles caso você tenha interesse há aulas específicas sobre Aristóteles de ética de filosofia política de lógica que se encontram aqui na sala do saber certo? pessoal o Aristóteles atuou em várias frentes do conhecimento uma um âmbito de estudo fundamental foi o âmbito da ética e basicamente na ética aristotélica exposta na obra ética nicômico você vai ter um ponto fundamental em Aristóteles que vai ser o fato de que a finalidade última da vida humana vai ser a felicidade esse vai ser o teus a finalidade última da vida humana também chamada de eudaimonia para que o sujeito consiga em última instância construir a felicidade isso requer uma vida de cultivo de virtudes isso requer uma vida contemplativa tá isso requer uma vida contemplativa mediante uma vida de virtudes virtudes como honestidade coragem justamente ali digamos que dizer a verdade não faltar com a verdade mediante uma vida virtuosa gradativamente a felicidade é construída então no caso do Aristóteles a felicidade não é algo que digamos assim o sujeito pegue nas mãos a felicidade ela é construída mediante uma série de elementos que compõem a vida do ser humano então a felicidade ela não se fecha em o único campo da vida humana a felicidade não se fecha em um único segmento da vida humana em uma única área digamos assim da vida humana ao contrário ela demanda uma construção em que o sujeito se volte a uma série de âmbitos por assim dizer da sua própria existência lembrando que o Aristóteles e aí é interessante já falar de um aspecto que faz parte do âmbito da política a obra platônica que fala sobretudo platônica não perdão a obra aristotélica que sobretudo fala de política chama-se a política e é interessante colocar que para Aristóteles a vida humana é uma vida que se constrói em sociedade por isso que Aristóteles fala muito de bem comum esse é um ponto chave tanto que na política lembra que tem aquela definição tem aquela definição clássica de homem em que o Aristóteles diz o homem é um animal racional político e social por natureza então quer dizer o homem carece de uma vida em sociedade o homem carece de fazer uso de sua linguagem em uma vida de sociedade inevitavelmente e o Aristóteles inclusive traça algumas diferenças entre o homem e uma você poderia pensar não precisa necessariamente ser o exemplo de Aristóteles poderíamos citar exemplos de formigas ou que fosse então de abelhas qual é a diferença entre os homens e uma e uma colmeia de abelhas quer dizer o homem ele para o seu desenvolvimento ele tem segundo Aristóteles consciência de si mesmo e consciência de que para que o desenvolvimento possa acontecer a vida em sociedade ela tornar-se inevitável já a abelha digamos assim você poderia entendê-la como ser puramente instintivo pensando aqui segundo uma ótica aristotélica para não viver em sociedade diz Aristóteles o homem teria que ser um gênio ou ser um medíocre o mais provável é que seja medíocre não que seja gênio o gênio então não careceria de pessoas ao passo que o medíocre ele seria aquele que foi rejeitado pelas pessoas que vivem em sociedade vamos dizer assim na verdade por que que o Aristóteles apresenta essas duas imagens antagônicas do gênio e do medíocre porque na verdade o ponto chave é compreender que o Aristóteles vai entender o homem como um ser racional que necessita de uma vida em sociedade que naturalmente vai se desenvolver ali socialmente que vai desenvolver a sua linguagem e a sua racionalidade em sociedade e não fora da sociedade as virtudes as relações entre os seres humanos contribuíam então em última instância para a construção tá da chamada eu da imonia tem um ponto fundamental também em Aristóteles que é o fato de que ele estudou uma série de questões do âmbito da física e o Aristóteles no seu contexto entendia que um corpo cai porque tende ao seu lugar natural que seria a terra então não adianta no caso da física aristotélica você ficar pensando na física de Galileu ou pensando na física de Newton tá Aristóteles entende que o corpo cai porque tende naturalmente ao seu lugar de origem então o corpo cai ou o corpo sobe quais seriam os corpos que sobem fogo e ar então era a forma que Aristóteles justamente desenvolveu seus estudos no âmbito da física e para encerrar um tema que não irei explorar mas que você tem acesso a este conteúdo aí na sala do saber e também em outras fontes certamente mas o que mais nos interessa é que você consulte a sala do saber o Aristóteles desenvolveu vários estudos no âmbito da lógica tá a lógica é um uma ciência formal como a matemática né então você já deve ter ouvido falar de lógica no caso de Aristóteles da lógica formal e você provavelmente já ouviu falar no chamado silogismo demonstrativo qual é o exemplo mais aí estudado comentado que é o próprio exemplo do Aristóteles todo homem é mortal Sócrates é homem logo Sócrates é mortal qual é a função do silogismo demonstrativo demonstrar ou seja provar que justamente um determinado uma determinada ideia por assim dizer uma determinada verdade de fato ela é autêntica é verdadeira né então o silogismo demonstrativo vai ter uma estrutura específica tá que você certamente pode aí estudar para se aprofundar mais então no caso desse silogismo tradicional que eu acabei de colocar parte-se de uma premissa maior que seria uma premissa sobre algo geral no caso todo homem é mortal apresenta-se uma premissa menor que seria uma especificação em relação a ao que no caso todo homem é mortal Sócrates é homem então especifica-se agora um homem que no caso seria Sócrates chegar-se aí então a uma determinada conclusão então se todo homem é mortal e se Sócrates é homem logo Sócrates é mortal premissa maior premissa menor conclusão tá esse é um ponto chave no silogismo demonstrativo e o termo médio que no caso é homem é aquele que justamente viabiliza né que chegue-se a determinada conclusão da qual vos falei aqui sobre Aristóteles Platão Sócrates é isso galera beleza